um pedaço de coisinha, me dá, me dá, me dá um pedaço de coisinha, me dá, me dá, me dá Olá meu amigo, olá minha mica, como é que vai você? Tudo bem? Tudo jóia? Como é que vai a sua família? Tudo ok? Mais um vídeo para você O meu nome é Reinaldo Martins, o Reinaldo Paz de Deus Tudo jóia? Já vou te pedir para que você não se esqueça Se inscreva no canal, deixe o seu ok, tá bom? Tem uma novidade muito boa para você Você vai gostar, você vai amar Kibe Uma delícia, mini Kibe Olha que coisa linda, ó Esse daqui, ó, como sempre, muito lindo Esse é seu Esse daqui eu te ofereço para você comer E esses três que está aqui É para mim Vou comer um pedacinho para ver se está bom Que coisa, ó, o seu Esse aqui é meu Muito bom É muito bom, muito delicioso O teu está aqui guardado Vem comer Vem pegar Olha Incita contendas Aquele que tem amor no coração Ele vai cobrir todas as transgressões Vai cobrir toda a raiva Vai cobrir todo o rancor Vai procurar amar Vai procurar perdoar Não vai brigar com a tua mulher Não vai brigar com o teu marido Você, mulher Não vai brigar com o teu filho Nem com o teu vizinho Vai procurar viver na paz Porque ele tem amor no coração Então, vamos procurar amar E ter amor no coração E viver na paz Porque é isso que Deus quer Que você viva na paz Meu irmão Tá bom? Guarda esse pedacinho De alguma coisa Essa palavra No teu coração Tá bom? E não se esqueça, meu amigo Por favor Se inscreva no canal Reinaldo Pai de Deus Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau